Olá gente, hoje eu vim com uma simpatia para você que quer separar um casal, causar intriga, fazer com que cada um siga o seu caminho. O motivo pelo qual você deseja isso é algo particular seu e você não tem que dar satisfações para ninguém. Em um pedaço de papel branco pequeno, sem linhas, você vai escrever o nome da mulher, por exemplo, Maria dos Santos. Pode ser feito entre casais gays também. O nome da Maria você coloca de um lado do papel e de costa para o nome dela, o nome dele, José da Silva. Você vai pegar um limão, corta, encruza esse limão, desta forma. Você pega o nome do casal, coloca exatamente no meio. Pega um pouquinho de sal, pode ser sal grosso ou sal de cozinha. Aqui eu estou usando sal de cozinha. Eu preciso, na verdade, do iodo, elemento que estará nos dois tipos de sal que você conhece. Depois que você fez isso, você vai levar para um lugar externo, ou um quintal, ou até mesmo uma mata, um lugar de natureza. Mas o importante é que essa parte você pode fazer dentro de casa. Essa segunda é do lado de fora. Do lado, você vai pegar um copo com cachaça, uma vela branca, vai acender, vai deixar essa cera da vela cair sobre o sal, nesse limão, mentalizando esse casal brigando do jeito que de fato você quer. Que as lágrimas dessa vela venham cobrir este casal. Você pega essa mesma vela e coloca no copo com cachaça. E deixa esse limão ao lado, ou num jardim, ou numa mata, ou onde você quiser. Vira as costas e vai embora. Eu dou para você um período de três a sete dias para ter uma conclusão, uma briga, e eles de verdade se separarem. Acendeu a vela, colocou dentro do copo com cachaça, dá a volta, não olha para trás e volta para a sua casa. Melhor dia para fazer, sexta-feira. Horário não tem, desde que você faça uma sexta-feira. Tá bom? Boa sorte. Uma simpatia simples e fácil para você separar um casal. Você vai pegar num pedaço de papel, não sei o que, vai escrever um nome. Aqui é um nome fictício, Fátima Bernardes, é o nome dela. E o nome do homem é William Bonner. Aqui, quer separar esse casal. Você vai pegar, vai colocar no centro do prato. Você vai pegar a borra de café que você tenha feito na sua casa. Borra, tá? Aqui, dessa forma. Vai colocar por cima do nome. Desta maneira. Mentalizando. O casamento esfriando. O casamento chegando ao final. Desse jeito. Bem simples, né? Bem fácil, não é? Fez. Depois que você fez isso, pega um pouco de sal e coloca por cima. Para ter briga e separação. Desta forma. Depois que você fez isso, você deixa no quintal da sua casa ou na lavanderia. Não deixe dentro da sua casa. Por dois dias. Depois de dois dias, você pega o prato com tudo que aqui está e leve a um cemitério e deixe ao lado de uma cova abandonada. De três a nove dias, você vai saber de uma briga grande e essa separação realmente vai acontecer. Não tem o melhor dia. É dentro da sua necessidade. Boa sorte. Você quer fazer com que um casal fique com um relacionamento amargo, sem união, amargo ao ponto deles só falarem de briga, discussão, se separar de verdade, de forma rápida? Eu tenho uma simpatia simples e fácil aqui hoje. Vai pegar uma pimenta dedo de moça. Vai fazer um rasgo assim nela. Pegou, moça mais perto. E um outro. Vai cortar em cruz desta forma. Vai pegar o nome do casal que você vai ter escrito em um pedaço de folha de papel. O nome dele e de costa o nome dela. Vai pegar, vai dobrar. Não tem a quantidade de vezes, desde que fique pequenininho. Vai deixar aqui dentro. Mostra aqui. Aí você vai fazer isso. Vai virar três vezes. Uma. Duas. Três. Mentalizando que esse casal fique com a cabeça virada, ao ponto de se separar de verdade. Fez isso? Você vai pegar uma cachaça de qualidade duvidosa. Uma cachaça ruim mesmo. Coloca aqui dentro. Um pouquinho. Você vai ter feito café. E esse café vai estar bem amargo. Ele tem que estar quente, tá? Dessa forma aqui. Você vai mergulhar essa pimenta na cachaça e no café amargo. Desse jeito. Dessa forma. Eu tenho um prato embaixo. E aqui, ó. Eu coloco sal. Dessa forma. Sete montinhos de sal. Eu deixo pelo menos uma hora mergulhada aqui. Depois disso, eu pego o sal que está aqui. Jogo na privada e do descarga. O prato depois você pode guardar com uma outra simpatia, como essa, por exemplo. E o que está aqui, eu enterro num jardim ou numa praça, do jeito que está aqui. Faço um buraco num jardim ou numa praça e coloco por cima. Coloco dentro do buraco isso. Para não cair terra aqui dentro, você faz isso. Você faz um pedaço de papel aqui e coloca. E depois tampa com a terra. Você pode fazer isso enterrar numa praça, num jardim ou num terreno de cemitério. Para ter bastante brilha e desavença. Não tem melhor dia. Tenha um momento da sua precisão. Boa sorte. Você vai colocar aqui, nesse papel, o nome das duas pessoas que você quer ver distanciadas. Um, desse lado no papel. Aí você vira. E de costa, para o primeiro nome, você escreve o segundo. Dobra bem pequenininho. E pede a dona Maria Padilha do Cruzeiro que venha trabalhando. Pegue uma pimenta dedo de moça. Corte ela um pouquinho assim, desta forma. Cortou. E coloca o papel com os dois nomes aqui dentro. Pega um retroz carretel de linha preta novo. E aí você vai fazer isso para fora. Para longe. Desta forma. A pimenta vai ficar desta forma. Aqui. Agora você pega uma garrafa de cachaça. Abre. E coloca a pimenta dentro da garrafa. Tampa. Bem tampado. Pega um pedaço de fita de cetim preto. Uma quantidade de sete nomes. Mentalizando estas duas pessoas distantes. Leva em uma encruzilhada. Em uma sexta-feira à noite. E na encruzilhada você vai proceder desta forma. Aí você vem. E coloca a garrafa de ponta cabeça. Na encruzilhada. E entrega para a dona Maria Padilha do Cruzeiro. Pedindo a ela. Que distancie estas duas pessoas. Faça com bastante fé. Peça. E eu tenho certeza que em poucos dias. Você verá estas duas pessoas bem distantes. Boa sorte. Olá. Hoje eu estou aqui para te ensinar uma magia muito forte. E você deve pensar bem antes de fazê-la. Porque ela tem um poder muito grande. Se você fizer. Você vai alcançar rapidamente o que deseja. É uma simpatia para separar um casal. Ou destruir um inimigo. Tem estas duas finalidades. Você vai precisar. Vou explicar primeiro. Se for para separar um casal. Você vai precisar de sete pequenos pedaços de papéis. Onde você vai escrever um nome aqui. E outro aqui. Ou seja, o nome do casal. Um de costa para o outro. Um desse lado. Outro desse. Vai juntar sete papéis da mesma maneira. Cada um com o nome. Um de costa para o outro. Se for para destruir um inimigo. Aí você vai escrever apenas de um lado. O nome deste inimigo. E vai repetir isso nos outros seis papéis. São sempre sete papéis. Vamos imaginar que aqui você já escreveu. Ou o nome do casal que você deseja separar. Ou o nome do seu inimigo. Os sete papéis estão aqui. Você vai precisar de dois pregos. Que sejam enferrujados. E com bastante raiva. Você vai fincar este prego nestas coisas. Um você coloca assim. E o outro ao contrário. Com bastante raiva. O que você deseja. Pega um copo. E coloque aqui dentro. Pega a cachaça. Coloca os nomes. Com os dois pregos enferrujados. E cachaça. Leve este copo até o congelador. E congele do jeito que aqui está. Em uma sexta-feira à noite. Quando fala noite. É após as nove horas da noite. Até a meia-noite. Você pode fazer este trabalho. Levando isso. Já congelado. Até uma encruzilhada. Entregar a Exucaveira. Exucaveira vai corrigir a para você. Vai destruir esta pessoa que você deseja. Ou separar o casal que assim você quer e precisa. Leve. Peça. Entregue este copo com pinga. Congelado. Com os dois pregos e os papéis. Em uma encruzilhada. Deixe lá. Vai embora sem olhar para trás. Eu garanto para você. Você vai destruir esta pessoa. Ou irá separar este casal. Melhor dia para fazer. Eu volto a dizer. É sexta-feira. Ou segunda-feira. Faça durante o dia. Congele. Para que após as nove horas da noite. Até a meia-noite. Você possa levar na encruzilhada. E entregar para o Exucaveira. É muito rápido. E tem um poder muito grande. Se você gostou desta minha simpatia. Curta o meu vídeo aqui embaixo. E inscreva-se no meu canal. Para você ficar sabendo das novidades em primeira mão. O meu telefone. Caso você queira uma consulta. Ou fazer algum trabalho comigo. É 0-11-3255-2005. Obrigado. E dentro da pimenta. Terá o nome. Das duas pessoas. Que você deseja ver distante. Espete em um garfo. E leve ao fogo. Enquanto está queimando a pimenta. Você mentaliza com bastante força. As duas pessoas distanciadas. Logo após a pimenta ficar nesta textura. Desta forma. Você enrole essa pimenta. Em um pedacinho pequeno de pano preto. Espete sete palitos de dente. E jogue em um bueiro. O melhor dia para fazer essa simpatia. É uma sexta-feira. E se for de lua minguante. É melhor. Se não for possível ser em uma sexta-feira. Que seja em qualquer noite. De lua minguante. Eu sou o pai. Francisco Borges. E o meu telefone é. 0-11-3255-2005. Você pega uma panela. Coloca açúcar. Dentro da panela. E essa calda tem que ficar desta forma. Vai escrever o nome da pessoa amada. Num pedaço de papel. Vai colocar aqui dentro. Sobre o nome. Você coloca esta calda quente. Tem que cobrir o papel. Logo após você encher o pote com esta calda escurecida. Você pega pétalas de rosas vermelhas. E coloca aqui dentro. Pedindo a pombogira. Dama da noite. Por isso que tem que ser calda escurecida. Pega este pote e deixe em uma encruzilhada. Só que você quer que esta pessoa fique com a cabeça virada por você. E na encruzilhada, quando você for numa sexta-feira, à noite, você deixa este pote de cabeça para baixo. Tenho certeza. A pessoa, além de ficar doce, ficará envolvida e com a cabeça virada para o seu lado. É uma simpatia que serve para todos. Homem fazendo para homem. Mulher fazendo para uma mulher. Ou um casal convencional. Mas principalmente se a pessoa já tem alguém. E você quer que esta pessoa fique com você. Então precisa virar a cabeça da pessoa. E coloque numa encruzilhada de cabeça para baixo. Oi, gente. Hoje eu venho com uma simpatia fácil e simples. Que eu tenho certeza que você vai gostar. Uma simpatia antiga pra caramba. Que eu já conheço pelo menos há 15 anos. E eu sei que você vai gostar muito. Você vai pegar uma batata. Vai fazer uma cavidade aqui na batata. Vai pegar um papel. Vai escrever o nome de duas pessoas que você quer. Que brigue. Que se separe. Que deixe de se ver. Vamos pensar que é um amigo do seu marido. Do seu namorado. Que está fazendo com que ele tenha vida de solteiro. Ou um colega do seu filho. Que está levando ele para as drogas. Ou uma amiga da sua filha. Que está fazendo com que ela tenha uma vida confusa. Ou seja. Você não quer o mal das pessoas. Você quer só que elas se afastem. Pode ser até o seu marido que está com a amante. Você não quer mal para ela. Por mais que dá raiva. Você quer que simplesmente ela pegue o caminho dela. E vai ser filhos aonde ela quiser. Desde que não seja com a pessoa que você gosta. Anota o nome das pessoas. Um ao lado do outro. Não é por cima. Não é em cima. Nada disso. É um ao lado do outro. Pode ser com caneta vermelha. Como eu fiz aqui. Coloca dentro da nossa batata. Essa aqui é pimenta malagueta. É para eles brigarem. Eles se distanciarem. Você vai pegar nove. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Aqui. Aí você vai pegar nove palitos de lente. Vou pegar daqui. E vai colocá-lo. Finalmente, o nono palito. Você coloca nove. Desta forma aqui dentro. Acende um cigarro para a dona Maria Padilha. E pede colocando aqui. Vai pegar um copo de cachaça. E vai colocar isso aqui dentro. Desse jeito. Vai esperar a vela que você colocou aqui. Acabar de queimar. Desta forma. E vai pegar esse copo. E vai levar em uma encresilhada. Ou em uma praça. E vai deixar lá para a dona Maria Padilha. Eu tenho certeza que essas duas pessoas vão se distanciar e você vai ter paz. Porque eu sei que é muito complicado quando você percebe que existe uma outra pessoa influenciando negativamente a pessoa que você gosta. Seja o grau de sentimento que for. O melhor dia para fazer isso é o dia da sua necessidade. Não importa o dia da semana. Faça com fé que você vai ter bons resultados. Boa sorte. A simpatia de agora é para fazer uma pessoa pegar nojo da outra. E essa simpatia eu faço a questão de te ensinar nos detalhes. Você vai precisar de um giro. Como esse. Vai precisar de um copo com cachaça. Vai anotar um nome para o casal que você quer aqui. Um jois. Um na frente e o outro de costa. Desta forma. Usando caneta vermelha. Você vai pegar uma fata. E vai postar o giro. Dessa maneira. Vou separar já. Vai fazer uma cavidade aqui dentro. É bem simples de fazer, né? Não tem como dar errado. Pega. Aqui, ó. Eu tenho pimenta malagueta. Que você vai pagar no mercado bem martinho. Não tem como. Eu separei o pouco. As pimentas do molho. Mas eu vou pegar primeiro aqui o molho. Faço. Faço a cama. Mentalizando o casal. Um joando um no outro. Se for necessário até brigando. Coloco umas pimentinhas aqui dentro. Desta forma. Amasso. Mentalizando. Pega o molho. Que está aqui. Dobre. Bem pequenininho. E coloca aqui dentro. E mentaliza. Mostra o vidro de azeite de dendê. Isso aqui é azeite de dendê. Só que eu não posso nunca mais usar o azeite de dendê frio. Porque o azeite de dendê frio. Ele não tem esse poder todo. Ele é só um azeite. Quando ele passa pelo fogo. Você mentaliza. Como eu fiz aqui. Aí ele ganha força. Eu mentalizei a briga do casal. Desta forma. Pego a outra branda do joló. Eu peguei. E preparei. Pego. Uma agulha. Grossa. E finco aqui. Exatamente desta forma. Assim. Vou até fazer diferente. Vamos ver essa azeite aqui. Está saindo do lado. Saiu do outro lado. Fincou. Prendeu. Esse azeite. Lembra que ele passou pelo fogo? Então eu venho. E dou um banho de azeite de dendê aqui. Desta forma. Desta maneira. Após dar esse banho. Com azeite de dendê. Eu pego o prato. Que eu trabalhei. Coloco aqui ao lado. Pego. O copo com cachaça. Mostra mais longe. Pego o copo com cachaça aqui. Coloco esse joló aqui dentro. Desta forma. Eu pego mais pimenta. Eu vou usar também óleo de rince. Que você compra em qualquer casa de um brando. Óleo de rince serve para fazer o casal pujoar com o outro. Mistura com o preto. Desta forma. Quem não tem assentamento. Coloca ao lado de fora do seu assentamento. Quem não tem. Vai do lado de fora de casa. Acende uma vela vermelha. Para a dona Maria Padilha. E deixa lá. Para a dona Maria Padilha. Lembrando que todo o tipo de trabalho que você faz com as pombogiras. Ou o barixu. É importante que você pague com 7 moedas. Eu deixo 7 moedas aqui. Eu também coloquei uma taça de champanhe. Uma vela e uma taça de champanhe para ela. Isso aqui é a macumba que você fez. Mas para a dona Maria Padilha. Eu coloco uma champanhe rosê em uma taça. Acendo uma vela vermelha. E após terminar de queimar essa vela vermelha. Eu levo tudo o que está aqui. E coloco no portão de cemitério. Ou numa encruzilhada. Ou numa praça aos pés de uma árvore. E agradeço a dona Maria Padilha. Por ela estar trabalhando. Pelo que você quer. Você que está acompanhando esse vídeo. Você aprendeu uma simpatia forte. Para fazer o casal um tomar nojo do outro. Não tem dia para você fazer. O bom é que você faça com o feio. O importante é que na hora da entrega. Que você faça a noite. Depois das 6 horas. Boa sorte. E que tudo dê certo.